Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Você aí que está à procura de algo para trabalhar em casa, ter uma renda extra, este vídeo é para você. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe aquele like bem legal para mim, ok? O vídeo de hoje vai ser um passo a passo muito divertido e muito delicioso. Vamos aprender a fazer um laço com cobertura de chocolate e granulado. Muito gostoso, não é? Então, minha amiga, vamos ao passo a passo? Bom, vamos iniciar cortando dois pedaços de fitas de gorgurão, a número 9. A maior vai ser no tamanho de 65 centímetros e a menor, 16 centímetros, ok? Vamos medir. 65 centímetros a maior, fita número 9 de gorgurão. E a menor, 17 centímetros, aliás. Ok? E eu já estou com o meu arquinho encapado, que eu já ensinei no outro vídeo. Vou deixar o card aqui para você, se você ainda não assistiu. Bom, nunca esqueça de selar, tá? Sempre as fitas, para não desfiar. É essencial. E vamos unir as duas pontas e marcar o meio. Nós vamos fazer, tipo, um laço boutique, tá? Ele só vai ter uma pouquinha diferença e vocês vão ver qual é. Marcando esse meio, vamos pegar uma ponta. Ah, tá. Vamos selar a fita menor de spike, tá? Então, vamos lá. Pegar a ponta. E vamos levar até o meio, onde nós marcamos. Antes, você marca também o meio da pontinha, tá? Para você se localizar melhor. Os dois lados. Como eu estou fazendo no vídeo. Vamos lá. Pega a ponta. E você vai marcar, vai pôr bem no cantinho. Tá vendo como eu estou fazendo? E põe um alfinete. Uma alinhada na outra, lá, ó. E a outra ponta, a mesma coisa. Do outro lado. Bem alinhadinha. Vamos fazer um oito ou um infinito. Coloca um alfinete para te auxiliar, tá? Esses alfinetes ajudam muito para quem está iniciando. Bom, fizemos o infinito. Vamos ajeitar. Agora, qual a diferença? Vamos marcar o meio, tá? Do círculo ali, do oito. Tá certo? Agora, vamos pegar uma das pontas e levar até lá no comecinho, ó. Tá vendo ali? Esse comecinho aí. Leva a ponta até lá. Isso. Agora, a outra ponta, você vai pôr em cima dessa. Bem em cima. Tá vendo? Vou ficar na mesma posição. Agora, tira os alfinetes. E vamos alinhavar. Esse é um passo que nós fazemos em todos os laços, tá ok? Dá as três voltinhas e arremata. E vai dando aquela ajeitadinha básica, né? Pronto. Ajeita. Tá pronto o laço. Agora, vamos fazer o stack, tá? Vamos fazer a bandeirinha. Já ensinei também em outros vídeos. Tá bom? Bem fácil de fazer. Fazer a bandeirinha e vamos selar. E agora, vamos pegar o meio. Marcar o meio e vamos alinhavar também. Dá as voltinhas e arremata. Esse vídeo, ele vai ser um pouquinho mais longo que os outros, tá? Mas, vai valer a pena o resultado final. Bom, agora você acha a localização que você quer colocar o seu laço e coloca o stack. Agora, vamos colocar o laço linha com linha, tá bom? Presta bem atenção. Linha com linha. Passa cola quente e aplica. Linha com linha. Certo? Muito bem. Agora, vamos fazer o acabamento. Com a fita número 2. Vamos fazer o acabamento. Passa cola embaixo e dá uma voltinha. Ah, nunca esquecer de selar. Não pode esquecer de selar. Vamos lá. Dá uma voltinha. Dá uma ajeitadinha. Passa o pinguinho de cola. Faz o acabamento. Certo? Muito bem. Está pronto o nosso laço. Agora, vamos colocar o laque, tá? Laque é antigo, né? O spray de cabelo. Pode ser qualquer marca que você tiver, tá bom? Para ele ficar bem durinho. Passa e deixa secar uns minutinhos, tá? Depois disso, agora nós vamos fazer o procedimento de colocar a cauda de chocolate. Eu uso a tinta dimensional 3D da Acrilex, tá? A cor dela é a cor marrom. Vamos pegar o laço e começar a colocar a tinta em cima, tá vendo? Como eu estou fazendo, ó. Como eu estou fazendo aqui. Pode colocando, tá? E um secador. Por que o secador? Para a tinta não escorrer e não manchar a fita, tá bom? Então, você vai colocando, vai aplicando e vai dando uma secadinha com o secador. Bem legal de fazer. Tá? Aí dá uma secadinha. E vai fazendo todo esse processo. Tá vendo? Bem na pontinha da fita, ó. Bem fácil. Vai aplicando, vai aplicando e vai secando. Vai aplicando e vai secando. Enquanto isso, eu vou te convidar pra você assistir esse vídeo até o final. Porque eu tenho um recadinho bem importante pra você. Onde poderá mudar e transformar a sua vida. E também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixa um joinha pra mim, ok? Porque este laço tá merecendo um joinha. Ele tá muito gostoso. Ó lá. Você passa e dá uma secadinha. Isso é pra não manchar a sua fita, tá? Se você deixar ela muito tempo assim, ela acaba escorrendo e manchando. Então, eu usei o secador. Agora, vamos fazer aquelas gotinhas, tá? Você começa de baixo pra cima e vai fazendo as gotinhas, olha. Aí, você vai dar um espaço. Aí, começa de baixo pra cima. Ó, tá vendo que manchou lá em cima? Então, aí você pega e sobe e cobre essa mancha. Tá? Ela manchou porque eu acho que não secou direito. Então, o secador é pra isso não acontecer. Mas, se acontecer, você vai lá e cobre com a tinta. Tá vendo? Você põe, começa de baixo pra cima. E vai intercalando os espaços. Bem facinho de fazer. Tá vendo? Certo? E põe pra secar. Põe o secador lá. Vamos deixar secar bem. Que depois de seco, nós vamos colocar o granulado. O granulado, eu fiz de biscuit. E eu tô usando a cola de silicone fria, tá? Líquida. Então, esse biscuit, esse granulado, você vai fazendo... Se você não conseguir na sua cidade, você mesma pode fazer. Você pega o biscuit, a massinha de biscuit e faz várias minhoquinhas. Depois, você vai cortando. Igual o granulado mesmo. Tá vendo? Aí, você vai passar cola de silicone e vai jogando o granulado em cima. Eu tinha bastante granulado, mas a minha linda filha, Rafaela, derrubou a metade no chão. E eu só consegui esse tantinho aí. Mas deu pra fazer, tá? Vai pegando e vai jogando. Eu coloquei uma tampa de plástico por baixo pra gente não perder. Pra reaproveitar. E assim você vai. Passa cola de silicone e vai jogando e vai cobrindo os espaços que ficam vazios. Bem, ó. Isso, depois da tinta seco, tá? Não vai ficar seco. E joga granulado. E vai ajeitando e vai jogando. Tá vendo? Eu acho que esse laço merece um joinha, hein? Vamos lá. Se inscreva e dê um joinha pra mim. Bom, agora nós vamos colocar um aplique. Esse eu também fiz. Eu peguei e fiz um pirulitinho de biscuit. E coloquei um granuladinho colorido em cima. E pra você colar ele, é melhor você usar essa cola Tec Bond, tá? De artesanato número 2. Ela fixa melhor, tá? Mas se você não tiver, você pode usar a cola que você tiver em casa. Você pode usar o aplique que você quiser, tá bom? E está pronto o nosso laço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Arregacei as mangas e fui à luta. Hoje vivo do meu artesanato, trabalho em casa, tenho minha renda e cuido da minha família. E gostaria muito de passar pra você como eu consegui mudar a minha vida. Fiz um treinamento onde aprendi mais de 50 modelos de laços e tiaras. Aprendi também como vender as minhas peças e como colocar preços em cada uma delas. Indigo pra você de olhos fechados e te garanto que você também poderá ter o seu próprio negócio. Basta clicar no link abaixo na descrição desse vídeo e desejo a você boa sorte e muito sucesso!